Olha pessoal, aqui é o mercado público aqui em Monteiro, na Paraíba Olha aqui, vende de tudo, de tudo, viu? Aqui é até bainha pra força que eu me encontro aqui, viu? É bainha pra força que você me encontre, tem os mercados ali na frente ali também Você vai ver o vídeo completo lá no canal, beleza? Olha Tanto tipo mercadoria aqui, viu? Mercado público em Monteiro, na Paraíba Vou até dar um giro ali na frente pra vocês verem Olha Aqui tem os bar também Olha Como é que tá aqui? Vou até mostrar pra vocês, provar que aqui tem bainha pra força Por conta de tudo, menino Olha Olha aqui, pessoal, como é que tá aqui, ó Tá vendo? Mercado público em Monteiro, na Paraíba Olha Vou até mostrar, se é vocês que tem a bainha pra força Tem aqui, ó Oi, como é? Tudo bom? Tudo bom? Olha aqui a bainha pra força, viu? Matacob e Mocha Paulo Aqui tem, viu? Aqui você encontra O bainha pra força Pra machado Tá vendo? Bainha pra machado, pra força Aqui você vai encontrar de tudo Aqui você vai encontrar de tudo, ó Tem loja de roupas Tá vendo? Beleireira, ali tem de cereais Agora É show de bola Você precisa vir aqui Você que vem em Monteiro, na Paraíba Eu chamo você pra vir conhecer aqui, pessoal Olha aí, ó Olha aí, aqui tem de tudo, viu? Tem de tudo Aqui você encontra aqui ferramentas Acessórios Olha aí, ó Tem banco Tem um x pra queijo Ratoeira pra pegar Aqui, pega pra errar Olha, bota de campo Chapéu Cabacinho Olha as cabacinho Mão Tudo Tudo Olha Escandeirinho Pra ser levado E de infeito Olha Isso aí Ferreira de Monteiro, na Paraíba Rúdio Vou ver o vídeo completo lá no YouTube pra vocês Se quiser ir assistir lá, acompanhar a gente aí Olha